Fala galera, tudo bem? Rodrigo Flauzino na área e gostaria de comentar com vocês sobre técnicas para a gente tocar rápido. Então esse vídeo é sobre como tocar rápido, só que é o seguinte, isso é uma coisa um pouco vaga, porque a gente tem técnicas diferentes, tem situações diferentes que são rápidas, são situações que a gente toca frases rápidas, só que a gente vai mudar um pouco a técnica. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é rápido, não é? Isso aqui é um leak rápido, isso aqui é um leak rápido, só que são técnicas diferentes, uma coisa é paletado, outra coisa é two hands e tudo mais, então é difícil a gente generalizar como tocar rápido, mas eu vou aqui dar algumas ideias de leaks rápidos para tentar ajudar de uma maneira geral aí vocês, beleza? Antes eu gostaria de falar um pouco sobre, no geral, quando a gente vai paletar, tocar rápido, tem uma coisa que eu faço, que eu penso, que ajusta melhor a paletada, né? Eu consigo trabalhar a paletada tocando mais rápido de uma maneira mais confortável, que é o seguinte, eu faço movimentos curtos, né? Com a paleta, não toco muito forte, né? Quando eu vou tocar rápido, né? Não toco muito forte. Aliás, não tem uma dinâmica, uma força que você vai tocar sempre com a mesma força, não. É questão de interpretação dinâmica quando você está tocando, né? Então, só para deixar esse parênteses aí. Então, quando eu vou tocar uma sequência de notas, uma frase mais rápida, um padrão mais rápido, eu estou fazendo um movimento mais curto, né? E uma coisa importante, eu acentuo uma nota da sequência. Então, muitas vezes a gente toca sequências de quatro notas, né? Que a gente chama de semicolcheias. E a primeira nota da sequência, geralmente, eu acentuo. Então, se eu tenho uma frase qualquer, eu vou tocar quatro notas por tempo, ó. A primeira nota, ela é um pouco mais acentuada, né? Ela fica um pouco mais forte. Só que quando você está tocando com bastante distorção, quando você coloca um pedal para empurrar, deixar mais distorcido, você vai ver que essa diferença, ela não é muito grande, né? Só quando a gente está com o som mais limpo. Então, se eu vou tocar alguma coisa, né? Estilo... Com o driver já fica mais fácil, ó. Sempre um pedal com pedal. Certo? Então, essa é uma coisa que eu penso muito quando eu estou palhetando essas sequências mais rápidas, né? Então, eu separei aqui três ideias, três leaks, pensando em palhetada mesmo, mais rápidos para você trabalhar aí e desenvolver velocidade, né? São leaks velozes também que eu curto tocar. Primeiro leak é este aqui, ó. O que eu penso aqui? Eu estou basicamente em uma mistura aqui de pentatônica com a Blue Note, penta de Sol menor, né? É isso que eu visualizo. E a gente usa as notas da escala de Sol Dórico também, né? Que é essas aqui. E eu boto um... Depois dessa sequência... Partindo dessa nota, eu faço um padrão de quatro em quatro notas. E eu boto um... Beleza? Uma outra ideia é a gente fazer... Aqui, o primeiro foi mais com uma ideia assim com palhetada alternada, né? A gente fazer com sweep, né? Já é uma outra técnica, mas é um leak rápido também. Eu vou tocar... Eu vou tocar... Então, o que eu toquei aqui? Arpejo de Dó maior. Tríade de Dó maior. Arpejo, tríade de Dó maior. E eu vou sempre seguindo o mesmo padrãozinho para os próximos arpejos. Aqui é o arpejo tetra de Dóstenes diminutos. Dó maior. Dó maior. Ré saindo diminuto. E Mi menor. Beleza? E, para terminar, última ideia aqui, eu vou fazer um padrão dentro da escala de Dó maior. Nesses desenhos de três notas por corda. Porque esses desenhos de três notas por corda, eles facilitam bastante para a gente tocar rápido padrões, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar essa sequência aqui, duas vezes, nessa primeira corda. Agora eu vou fazer essa sequência começando com o dedo 1. Agora eu vou fazer essa terceira sequência. Então eu toquei três sequências aqui, ó. Fazer a mesma coisa na corda de baixo. Respeitando o desenho da escala de Dó maior. E terminou essa nota aqui. A paletada. Dentro da técnica que a gente comentou, né? É lógico que tem uma infinidade de outros leaks e frases rápidas que a gente pode tocar por aí. Esses foram só alguns exemplos que são frases de efeito rápido. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Posso postar mais logo. Só vocês pedindo, sugerindo. Só mandar nos comentários aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Porque é assim que vocês vão receber os vídeos semanalmente. Toda semana tem vídeo. Beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.